Humildade, disciplina, tudo nesta vida ensina Ideia, manos e minas, autoestima Seja sempre positivo, não vira ser negativo Os verdadeiros tão comigo, pode ir pra tão incluídos Sempre respeitando as caras, rolezina Quebrado online nos contatos, sei quem não é passa Boa vibração, good vibe, autoestima Humildade, disciplina, tô no clima Nunca deixe de ensinar, acreditar meu aliado Lute para seus sonhos, realiza meu caro Então se liga, trilha da maioria sofrida Seja sempre positivo, ideia que vira Vamos lutar para vencer É isso, pode crer Novos horizontes para explorar e ver Humildade, disciplina, tudo nesta vida ensina Ideia, manos e minas, tenha autoestima Inverno na primavera, pessoas frias na vera Poucas ideias pra elas É a lei da serva, olho pra frente Pra saber onde estou indo Meu caro para atrás de onde eu vim Era pivete, tá ligado Para baixo, para não dar grave Pisar em ninguém Para os lados, pra saber se do meu lado tem alguém Quem desacreditou, viu a superação Pra quem quis o meu fracasso Brinde a decepção Humildade, disciplina, tudo nesta vida ensina Ideia, manos e minas, autoestima Seja sempre positivo, não vira Ser negativo, os verdadeiros estão comigo Pode ir pra tão incluídos Sempre respeitando as cara A rolezinha e na quebrada Online nos contatos Sei que não é parça Humildade, disciplina, tudo nesta vida ensina Ideia, manos e minas, autoestima Seja sempre positivo, não vira Ser negativo, os verdadeiros estão comigo Pode ir pra tão incluídos Sempre respeitando as cara A rolezinha e na quebrada Online nos contatos Sei que não é parça Não, 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 não